Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa série Castlevania Symphony of the Night na parte 9 A gente acabou de mapear a biblioteca inteira aqui, pegar o nosso primeiro familiar e enfrentar um boss aqui Agora que a gente tem a habilidade do morcego a mais, que a gente conseguiu, e o familiar A gente vai dar continuidade pra gente conseguir uma outra habilidade que vai ser muito importante pra gente continuar completando esse mapa Pra depois a gente acessar o subterrâneo Então bora lá? Vou sair aqui da biblioteca agora e vou pro primeiro teleporte que tem aqui perto Pra gente acessar o teleporte lá na outra área, perto do coliseu que eu sugeri pra vocês E aí Beleza Ótimo Agora a gente tem que vir ali no teleporte Então pra isso a gente vai pegar uma caroninha aqui com o elevador Mais rápido E pronto, já estamos na cara do gol E pronto, já estamos na cara do que a gente vai pegar uma caroninha aqui com o elevador E aí 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 Nossa, realmente a arma é muito roubada. Então pronto, a gente sai aqui no relógio. Agora a gente vai se transformar num morcego e vai subir essa área do meio inteiro aqui. Então pronto, quando a gente chegar aqui a gente vai ter acesso a alguns itens específicos. Aqui pra esquerda a gente vai ter um item de cura e os dois itens exclusivos da fadinha. Ou seja, um item de vida e outro item de sangue. Quando você precisar, tiver com sangue bem baixo e tiver usando a fada, ela pode usar esse item pra te curar ou pra te reviver caso você morra. E pra direita a gente vai ter um outro, como é que eu posso dizer, não é tributo, é uma relíquia basicamente. E essa relíquia é super importante pra gente, que é a que eu citei pra vocês no outro vídeo, que é pra baixo, pra cima e pulo. Quanto mais a gente apertar, mais você vai subindo até, claro, gastar seu MP inteiro, ó. Bem prática, né? Agora sim a gente pode acessar aquela área específica perto do teleporte de novo. Então, vamos lá. Com muito dano. Mas de novo, gastar seu MP. Então pronto, a gente tá aqui na área. Ai, agora a gente só subindo. Sem ter que se transformar em morcego. Claro, a gente pode se transformar em morcego se quiser e subir esse aqui. Olha lá o que eu falei pra vocês. Acabou já meu MP. Vamos ver se dá tempo. E deu. Por pouco, mas não. Então ótimo. A gente acessou a área da prisão. Outra espada. Essa arma, eu não vou nem equipar, eu sei que ela é arma de duas mãos. Lembro muito bem dela. Então, ó. Só pra gente olhar no mapa, é uma área totalmente nova. Pra cá, se não me falha a memória, talvez tenha um boss. Tem um chefe aqui, sim. Pra cá, tem um boss. Prontinho, matou. Uma arma roubada dessa. Matou não! Tem a segunda parte dele, tinha esquecido. Pronto, agora eu não tenho MP pra usar. Esse Skull não depende de dano, tá? Ah, dano de 1 não dá, né? Pronto. Pronto, agora eu morro de vez. Pronto. Aí agora a gente pode olhar o mapa e a gente vê que tem um caminho pra cá, ó. Só deixa eu ver se eu vou ter MP suficiente pra isso. Beleza. E pronto, a gente acaba de ganhar mais uma habilidade do Morcegão. Então agora, ele tem o sonar dele. Esse sonar serve pra quê? Pra quando a gente estiver em uma área escura, que a gente vai achar isso no subterrâneo, ele meio que dá uma clareada no caminho pra você enxergar o que que tá na sua frente. Senão, você não vai conseguir enxergar nada. Aí vai ter espinho, você vai tomar muito dano, vai se transformar, aí você morre. Então, beleza. Tinha a gente já se transformar. Tinha a gente já... O que é isso? Então é isso galera Essa é a parte 9 da nossa série De Castlevania Symphony of the Night A gente acabou de pegar um atributo Um artefato Que permite a gente voar muito mais Acabou de pegar um atributo extra pro nosso morcego Agora ele usa o sonar Dele que permite a gente enxergar no escuro Que a gente vai utilizar lá no subterrâneo ainda E a gente matou Um boss ali novo Que tava nessa parte que você acessa pela prisão Através da bota, do buster da bota Então fica por aqui a parte 9 da Castlevania A gente se vê na parte 10 E se você curtiu, já sabe Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se for novo por aqui E ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos Então é isso, valeu, falou e até mais